Bom, já tá a gente chegando a notinha, né? Hoje eu queria fazer uma pergunta pra vocês que os seguidores aqui é mais homem. Uma pergunta pra vocês. Tá aqui, ó, sem vergonha. Bom, gente, por exemplo, eu sou casada, eu não sou casada, entendeu? Mas eu já fui casada. Assim já juntei, né? Casei, né? Porque casamento no fórum mesmo com um nome é papel, você rasga e já era. Enfim, o que vale é a convivência, né? Das duas pessoas, que é muito difícil. Hoje eu quero fazer uma pergunta. É a mulher que tem que pensar em ter uma casa? É a mulher que tem que pensar em ter um terreno? Ou é o marido da mulher que tem que pensar nisso? Aí a mulher se mata, juntando o dinheiro, para ter um terreninho, uma casa, e o homem nem te ama. E o pior, com o seu dinheiro, você vai falar, no exemplo, você vai falar assim, ó, Eu tenho uma entrada da casa, aí tu paga, vai se pá, mas você vê que aquela pessoa não tá nem aí. Que ela não tá nem aí com você, que ela não tá nem aí. Não faz nada pra ir, pra ver se é verdade mesmo, se a casa é aquele valor, se o terreno é aquele valor. Para, moço, não tá nem aí. Vocês acham que esse cara tá certo? Eu sei que os dois é um casal. Para, Isaac, é um casal. Mas tem que andar junto, né? Só querer depender da mulher, depender. É a mulher que tem que estar lá pra ir? É a mulher que tem que pagar a entrada? Ou tudo, né? Me dá uma resposta aí.